Bom dia! Bom dia! Feliz sábado, tudo bem? Você está participando aqui agora da lição da Escola Sabatina da Igreja Central. Seja bem-vindo, você é o nosso convidado especial. Eu não estou aqui sozinho hoje, quero apresentar as meninas que estão comigo aqui hoje. Vou começar aqui com a Gabi. Gabi, por favor, dá um oizinho para a galera aí. Feliz sábado! Gente, quem vê assim parece tímida, né? Gigi, por favor, se apresente também, dá um oizinho para o pessoal que está acompanhando a gente. Oi, gente! Feliz sábado, é um prazer estar aqui com vocês. E a Cal, por favor, Cal, dá um alô aí. Sim, feliz sábado, estou muito feliz de estar aqui com essas mulheres maravilhosas. Obrigada, professor, pelo convite. Bom que vocês aceitaram. Não sei se vocês perceberam aqui, eu só estou de bonito aqui hoje, entendeu? As meninas que vão fazer toda a parte aí hoje da lição. Estamos aí num final de semana especial. Não é que somente nessas datas especiais, mas aí semana que vem tem um dia especial das mulheres aí. E a gente resolveu trazer uma cara assim mais feminina, viu, para o programa. Vocês serão sempre bem-vindas aqui de volta. Já falei isso para vocês aqui fora do ar, mas a gente está feliz de estar com vocês. Gigi, para a gente ir para a lição, você ora, por favor, para Deus abençoar aqui o nosso estudo, a recapitulação, enfim, e fique com o pessoal que está de casa também. Daqui a pouquinho a gente já começa a dar um alô para a galera que está de casa, beleza? Gigi, ora para a gente, por favor. Oremos. Querido Deus, Pai, muito, muito obrigado por esse dia de sábado, um dia que podemos deleitar-nos na sua presença. Pai, que o seu Santo Espírito esteja conosco, que o Senhor abençoe essa palavra, essa mensagem, e o que a gente possa falar aqui não seja através das nossas próprias forças, mas que o Senhor nos capacite para que a gente possa passar aqui para o pessoal a tua mensagem. Então, abençoe as pessoas que estão em casa nos assistindo e continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Gente, vocês aí nos acompanham de casa, mas tem uma galera também que está nos acompanhando aqui no seliga.bro, o perfil do Ministério Jovem aqui da Igreja Central. Você pode ficar à vontade de compartilhar aí os seus... Deu uma travada aqui no celular, mas eu vou conseguir ler aqui daqui a pouquinho os comentários aí, os pedidos de oração, a gente tem pedido para que você escreva, para que você coloque no link específico do pedido de oração, tá ok? E para o nosso Ministério de Oração fazer, ou orar pelo seu pedido de oração, tá bom? Manda um comentário, acompanhando a gente, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, daqui a pouquinho a gente já tem o sermão, você fica ligadinho com a gente, que a gente vai entrar agora na lição. Meninas, a lição está falando de um capítulo do Antigo Testamento muito importante, e é um capítulo ao mesmo tempo que é triste, porque fala de sofrimento, fala de dor. Esse capítulo 53 do livro de Isaías também fala sobre coisas muito esperançosas, para uma sociedade que a gente está vivendo hoje em dia, muito sofredora. A gente está sofrendo muito com tudo isso que está acontecendo. Só que a gente descobriu que a gente não foi o primeiro a sofrer qualquer tipo de sofrimento, seja ele físico, emocional, espiritual. Alguém já lá, muito tempo atrás, já sofreu isso. E o mais bacana ainda de Isaías, meninas, é que o que Isaías relatou, foram muitos, centenas de anos antes disso, de fato acontecer, e de fato aconteceu, para que hoje a gente tirasse isso como exemplo da nossa vida, para a nossa vida, beleza? Então a primeira pergunta eu vou fazer para você, Gabi, e você vai nos ajudar, vou fazer para os nossos internautas aí também, para quem está conectado com a gente aí no YouTube, e aqui também no seliga.bro, lá no Instagram. Vai aparecer daqui a pouquinho aí o perfil do seliga.bro. Você já está vendo aí na sua tela o QR Code para você interagir com a gente, beleza? A gente vai ficar aí um tempinho na tela, então acesse esse QR Code para você participar com a gente agora dessa pergunta que eu vou fazer para a Gabi. Gabi, por favor nos ajude aí, tá? A primeira pergunta é Isaías 52 e 53, eles falam de qual servo? De quem que está falando esses dois capítulos, né? A gente espera um pouquinho o pessoal responder. A gente pode ir comentando assim um pouquinho, eles vão, ó, vai aparecendo aí a primeira questão, e vai chegar aí já daqui a pouquinho. Isso, vocês podem ir participando, viu? Através daquele QR Code vai aparecer aí. Ninguém ainda respondeu, o povo está meio tímido. Vamos respondendo, pessoal. Nós temos aí algumas alternativas. A primeira alternativa é Ciro, a segunda alternativa é Cordeiro de Deus, a terceira alternativa é Nação de Israel, e a quarta alternativa é João Batista. Aqueles que acompanharam a gente na semana passada, Gabi, devem estar se perguntando se a gente enlouqueceu e só repetimos as perguntas da semana passada. Mas não, a gente repetiu de propósito. Então, Gabi, enquanto o pessoal vai respondendo aí, bora dar a resposta para eles, né? Quem é, qual é a alternativa correta aí? Então, a alternativa correta é essa mesmo, é Cordeiro de Deus. Ó, pessoal, a maioria acertou aí. De seis pessoas que participaram, você pode e deve participar com a gente, a gente sente que está mais conectadinho contigo aí se você participar com a gente. Então, a pergunta, a maioria respondeu certo, né? Que é a resposta... Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, que é o Messias, né? E por quê, Gabi? Que foi Jesus, esse servo, né? O Cordeiro de Deus, por que foi ele? Você tem alguma coisa nos textos que a gente viu essa semana que nos ajudam a entender que foi Jesus? O objetivo dessa mensagem, desses dois capítulos? Então, se a gente ler Isaías 52 com atenção e tentando realmente compreender o que Isaías estava falando, porque, às vezes, ele é um profeta, né? Então, às vezes, ele fala de uma forma que não é tão direta, assim. As pessoas não conseguiam entender tão facilmente, né? Mas a gente consegue ver que Cristo, né? Ele corresponde muito com a parte do ministério terreno. 15 e 52, 13 fala sobre isso, né? Que Cristo prosperava, que ele teria um ministério terreno. Também na questão da crucificação, quando fala que ele foi espancado e sanguentado pelos nossos pecados, que o castigo que nos traz a paz, né? Estava sobre ele também. Sim. E também a questão da sua ressurreição, onde fala que ele é altamente exaltado. Amém por isso, né, Gabi? Graças a Deus. Porque, assim, a gente consegue ver que o sofrimento não foi uma coisa em vão. Exato. Não foi exatamente sobre o sofrimento em si, mas sobre o que aquele sofrimento traria. E aquele sofrimento pouparia o nosso próprio sofrimento também. Exatamente. Que cada um de nós teremos que sofrer, mas o servo, né, Cristo, veio e sofreu no nosso lugar. E também na questão da redenção, onde ele causa admiração a várias nações. Por isso que não pode, né, Gabi, ser ali falando de Ciro ainda, porque Ciro não fez ou não cumpriu todos esses aspectos da profecia de Isaías. Também não pode ser João Batista, outra opção, porque João Batista também não cumpriu todos os aspectos desse. João Batista sofreu, por exemplo, né? Mas não cumpriu todos esses aspectos de redenção, enfim, de ressurreição. E também a nação de Israel, né? Era isso? A outra alternativa também não cumpriu com esse propósito. Então, meninas, a gente já começa o capítulo, o finalzinho do 52 e o início do 53, falando sobre o servo, o Cordeiro de Deus, né? Que é Cristo Jesus. E a gente vê que, assim, é uma imagem muito forte, né? Muito difícil ainda hoje de a gente entender, de a gente aceitar tudo isso, né? O bacana de tudo isso também é a gente tentar olhar esse panorama geral, assim, o que estava por trás de tudo isso, né? Será que muita gente acreditou, assim, em Isaías ou na mensagem de Isaías? Eu queria escutar vocês, assim, já que não é uma mensagem, assim, de alegria, né? De coisas boas, enfim. O pessoal ouviu com alegria, assim, essa mensagem? Gigi, o que você acha, assim? Não é uma pergunta para a galera aí de casa também, eles podem participar no chat. Mas será que foi fácil de escutar essa mensagem de Isaías? Eu acredito que não, porque se a gente conseguir imaginar que naquela época Isaías estava falando para um povo que estava passando por um sofrimento enorme, né? Eles precisavam ser resgatados por um Messias, eles realmente precisavam de um Messias, mas eles ainda não conseguiam enxergar que eles precisavam disso. Porque eles se encontravam numa situação complicada, numa situação difícil, uma situação que eles, sei, talvez não tenham esperança, né? E aí a gente fazer um paralelo com aquele tempo e com os dias de hoje, é como se alguém chegasse para a gente e falasse assim, olha, daqui a um tempo a gente não vai precisar mais usar máscara, a gente vai poder se abraçar, a gente vai poder congregar juntos de novo. É uma utopia isso, né, Gabi? Semana que vem não tem mais nada disso. Pode sair e abraçar. Pode compartilhar canudinho. Ai, que benção. Saudade disso. Pois é. Então eu imagino que, tipo, para o pessoal que estava ouvindo isso que Isaías estava falando, poderia ter sido um baque como esse. Da gente imaginar que daqui a um tempo vai vir alguém que vai nos salvar, a gente vai viver num mundo perfeito novamente, entendeu? E foi uma profecia que foi difícil deles aceitarem na época. Quando se realizou também, porque aqui em Isaías 53 fala, o povo diz, quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ou seja, o servo que Isaías profetizou e tudo, e depois quando se cumpriu, ele não tinha um perfil que passaria, digamos, aquele aspecto de ele vai salvar, ou ele tem potencial. Não, era uma plantinha que nascia, né? Assim... Uma impossibilidade, né? Uma impossibilidade. O que poderia vir de bom de Nazaré? E o que tinha de atrativo em Jesus, né? Essa era a minha próxima pergunta, né? Tipo assim, a gente vê no texto que não tinha nada na realidade. Ele era uma pessoa comum. Era na média, ele não se destacava, né? Então, assim, o que destacou Jesus de todos os outros líderes e de todos os outros movimentos religiosos da época foi a mensagem dele. Tipo, o propósito dele. Por que ele estava vindo aqui, né? E isso era muito interno dele, né? Muitos não entenderam, nem os próprios discípulos, né? Dizem assim, Senhor, quando tu sentares no teu trono, quem vai estar à tua direita, à tua esquerda? Tipo, os discípulos também não tinham entendido isso, sabe? E aí eu pergunto pra você que está em casa e pras meninas aqui que estão junto com a gente, né? Será que hoje, talvez, a gente também esteja tipo o povo daquela época, né? Que recebeu a profecia de Isaías e depois os próprios discípulos. A gente está convivendo com Jesus. A gente lê a Bíblia, a gente ora. A gente busca ter um relacionamento pessoal com Ele. Mas será que a gente está esperando, de fato, o Messias, né? O Cristo Jesus? Será que a gente não se decepciona com os aspectos do Evangelho? A gente dizia, pô, mas não era isso que eu queria, né? Tipo assim, não era bem isso, assim, Jesus, que eu estava buscando, sabe? Era tão conveniente agora pra mim esse tipo de mensagem, entendeu? Exato, tipo assim, Jesus chama a gente pra abandonar, pra abrir mão das nossas coisas, enfim, pra gente deixar de lado o mundo e as coisas do mundo, enfim, aquilo que afasta a gente dele. E a gente diz assim, pô, Jesus, mas eu queria casar antes, né? Eu queria me formar, eu queria viajar. Segura um pouquinho e não volta ainda não, né? Tipo assim, não venha ser o Messias da minha vida. Espera um pouquinho porque eu ainda tenho algumas coisas pra resolver aqui. E a gente tá falando pros jovens, né, meninas, que acompanham a gente aí no Se Liga Bro? E isso é uma realidade muito grande, assim, entre os jovens, né? A gente quer fazer coisas, a gente quer realizar coisas. Mas será que igual Jesus, a gente tem se preocupado menos com a aparência, uma sociedade que dá muito valor à aparência e mais com a essência nossa de cristãos? A gente precisa pensar muito sobre isso, né? E eu acho que também tem muito a ver com a questão de que muitas pessoas, elas acabam aceitando Cristo, achando que vai ser uma jornada apenas de coisas boas, apenas de flores, né? Mas até a rosa tem espinhos, né? E não deixa de ser uma flor. Então, a nossa caminhada, ela vai ser uma caminhada que virão dificuldades, mas que Deus já promete que Ele vai estar conosco dentro dessas dificuldades e que as dificuldades, elas ainda tornariam a nossa fé mais forte, né? Então, acho que é importante a gente lembrar que Cristo sofreu no nosso lugar pra que a gente não sofresse a morte eterna, mas não significaria que a gente não teria nenhum tipo de sofrimento na nossa caminhada. E sem contar que é importante pra gente ver que Jesus não tinha aparência, não tinha formosura e que é importante a gente lembrar também que muitas vezes a gente olha pra gente e pensa, nossa, mas o que eu tenho de bom? Eu posso oferecer pra Deus, né? E não importa, porque Deus quer apenas usar a gente. Jesus não precisava chegar chegando com a aparência, com a beleza dEle. Ele chegou na humildade, né, Gabi? O lugar que Ele nasceu, a família, a localidade, alguém comentou aí, de Nazaré, né? Até num momento lá, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A gente pode esperar alguma coisa boa lá daquela terra, né? Tipo, não fazia sentido Jesus ser quem Ele foi e vindo ali, eu conheço a mãe de Jesus, eu sei quem é José, eu sei quem são os irmãos dEle, esse aí é o Messias, né? Pois é, eu acho que o pessoal, ele tava esperando o Messias, tipo, um guerreiro, que ia vir lutar contra Roma, que ia livrar o povo, que ia tá ali, o pessoal de Isaías também, né? Tava esperando alguém que ia libertar o povo, como nação inteira. E aí, nos dias de hoje, a gente tá esperando alguém que não faça mais, tipo, que a gente não sofra mais, alguém que liberte a gente do nosso pecado. Mas, tipo, será que a gente quer mesmo ser liberto do nosso pecado? Se a gente tá disposto a pagar esse preço, né, Gi? Se a gente tá disposto a pagar esse preço por nos libertar do nosso pecado, por viver uma vida, tipo, ao lado de Cristo e tal, será que tem coisas que realmente prendem a gente aqui? Como era naquela época, o pessoal se sentia preso, se sentia submisso a alguém. E será que hoje a gente não se sente preso e submisso às nossas próprias vontades? Será que esse é o Messias que a gente tá esperando, que vai nos libertar dos nossos próprios desejos, das nossas próprias vontades? Exato, né, Gi? E pode falar, Cal. Não, outro ponto que eu queria trazer é que, como esse capítulo da lição aborda o ministério de Cristo de uma forma que eu ainda... que é retratado nos evangelhos, mas não é tão claro, tão nítido, que é o serviço. Só o fato do título do texto já começar... O servo, né? O servo, é. É assim, eu acho que isso traz muito pra gente, porque, como a Gabi falou, às vezes a gente quer um Deus que resolva tudo. A gente quer se colocar na frente da missão. E a gente tem que viver as coisas com o propósito e conforme a vontade de Deus. E segundo plano... E às vezes até, né, Gabi? Às vezes o que você quer vai encaixar, mas às vezes não. Então isso tem muito a ver com o serviço e com o que Cris tava falando também aqui, né? E dentro disso que você tá falando, pra gente encerrar essa parte, né? Às vezes a gente busca a Cristo, Jesus, o Messias, o Salvador pela motivação errada. Ah, eu quero ir pro céu porque lá eu não vou sofrer mais. Eu quero ir pro céu porque lá não vai ter morte, não vai ter isso. A gente tá num contexto bem sensível, assim, da humanidade, né? Onde tem muitas famílias sofrendo. A gente, inclusive, teve membros da nossa igreja essa semana que faleceram, né? E as famílias enlutadas, preocupadas. Enfim, a gente quer ter de volta esses nossos queridos. E Jesus promete isso, amém? Por isso. Mas ele só pode prometer isso. É isso que eu quero fechar, né? Ele só pode prometer que vai trazer de volta da morte os nossos queridos. Porque um dia ele passou por isso. Ele sofreu isso. Então ele entende exatamente aquilo que a gente precisa, sabe? Ele sabe o que é a nossa necessidade. A produção já colocou na tela aí a próxima, o QR Code para a próxima pergunta. Você é nosso convidado a participar. Pega o seu celular aí, aponte pra tela aí no QR Code que vai te direcionar pra segunda pergunta. A segunda pergunta agora eu vou fazer pra você, Gigi. Quem foi o responsável, então, por esse sofrimento de Cristo Jesus? A gente tem as opções aí na tela. Aparecendo pra você aí. Você pode responder, tem um tempinho. E a gente acabou de falar sobre isso, né, Gigi? Então, esse sofrimento que Jesus teve, né? Enfim, tudo que ele passou. Quem foi o responsável? Por que ele precisou passar por tudo isso? Ajude a gente. E o pessoal tem mais alguns segundinhos aí pra responder. Mas a gente já pode ir falando sobre isso. A gente já pode dar um spoiler aí já. Enquanto o pessoal vai respondendo, eu vou ler Isaías 53, do versículo 4, um pedacinho, e do versículo 5 também. Pra ajudar, né? Então, certamente tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si nossas doenças. Aí no verso 5, continua. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados. Esse verso é muito bonito. E ele coloca, assim, como que nós somos os responsáveis pelo sofrimento de Jesus. E aí, a gente, analisando esse texto e parando pra refletir o que foi esse momento pra Jesus, imaginem comigo que quando a gente comete algum pecado ou quando a gente faz alguma coisa que não agrada a Deus, a gente sofre por isso. E a gente se sente envergonhado. E a gente se sente julgado pelas outras pessoas. Não é verdade? Então, imagina que Jesus, ele teve que colocar sobre si o peso de todas as nossas iniquidades. Então, somado essa minha culpa, essa minha vergonha, essa minha tristeza, esse meu sofrimento, somado com o da Cal, somado com o da Gabi, somado com o do pastor, e somado ao peso de todas as pessoas que já existiram nesse planeta, era esse peso que estava sobre os homens de Jesus. Sabe? Esse era o tipo de sofrimento. Um pouquinho pesado, né? É, tipo, eu acho que Jesus era o homem mais forte do mundo. Porque ele aguentou. Entendeu? Exato. E o mais interessante de tudo isso, Gigi, se a gente olhar a questão, assim, bíblica, né? A Bíblia deixa bem claro que Jesus foi o segundo Adão, né? Então, assim, Jesus, quando veio aqui nessa terra, ele não veio com a natureza, assim, tipo, super-homem, né? Ele veio pra mostrar pra todo o universo, inclusive pra gente, que é possível ter uma vida, assim, de intimidade, de proximidade com Deus. Você que está acompanhando a gente aí na internet, aí no nosso canal do YouTube, e também no perfil aqui do seliga.bro, a gente sabe quão desafiador é a gente lidar com os fracassos, né, gente? A gente sabe que a gente planeja fazer o certo, planeja fazer do jeitinho de que Deus pede pra gente, do jeito que Ele orienta a gente, do mesmo jeito que foi com Adão e Eva, do mesmo jeito que foi com o povo lá na época de Isaías, do mesmo jeito que foi com os discípulos, só que a gente sabe quão difícil é a gente viver de acordo com essas verdades, né? E Jesus pega todos esses nossos fracassos combinados. Ainda bem que a gente não sofre tudo de uma vez só, né? Deus, Ele é muito misericordioso, inclusive, nisso. A gente vai sofrendo parcelado. A gente, enfim... Jesus, Ele sofreu tudo ali, tudo compacto, sabe? E como você falou muito bem, Gigi, foi do mundo inteiro, sabe? E até o sofrimento dEle, o que partiu o coração dEle, o que fez Ele sofrer muito mais, não foi necessariamente a questão da cruz, né? Ou o modo, assim, ultrajante, vergonhoso que Ele foi morto, que Ele foi crucificado. Mas o fardo desses pecados, né? De toda essa angústia, de fato, essa separação de Deus. Porque é isso que o pecado faz com a gente, né? O pecado, em si, nada mais é do que a gente estar longe de Deus. E essa angústia, assim, que Jesus sentiu até no momento lá, né, Gigi? Ele fala assim... Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, né? Tamanho era o peso, mas Ele não desistiu. Ele ficou firme no propósito dEle. Não tinha que você ir de outra forma. Exato, isso que eu quero te perguntar ainda, Gigi. Quanto que o nosso propósito, assim, sabe? Ajuda a gente a continuar firme, assim? Será que se a gente tiver sempre muito claro na nossa mente o nosso propósito, assim, ajuda a gente a continuar firme no foco, enfim, perseverante ali, ao lado de Jesus? Eu estava comentando aqui, né? A gente estava comentando em grupo, e uma frase que guiou a minha semana foi uma frase que dizia bem assim, de Simon Silek, quem quiser ver. Mas Ele dizia assim, quando se trabalha duro em algo que não se acredita, chama-se estresse. Mas quando você trabalha duro em algo que você acredita, chama-se propósito. E Jesus acreditava naquilo que Ele estava fazendo. Ele acreditava que um dia todas essas pessoas por quem Ele estaria morrendo, estariam de novo com Ele. Estariam no céu, estariam vivendo uma vida plena pela forma que eles foram criados, sabe? E não tinha como ser de outro jeito. E às vezes a gente para para pensar, assim, então por que Deus não bolou outro plano, né? O plano B é para que Jesus não precisasse sofrer tudo isso. Não precisasse passar por isso. E aí, algumas pessoas falam isso, porque no verso 10 de Isaías 53, fala, Embora o Senhor tenha feito da vida dEle uma oferta de culpa, Ele verá sua prole e progredir. Vai ver o resultado do trabalho dEle, né? É, mas foi Deus que colocou Ele lá na cruz? Tipo, Deus queria que Jesus sofresse desse jeito? E aí, uma das explicações para isso, o Paulo fala lá em 2 Coríntios 5, 21, fala assim, Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Então, todo o pecado que existe em nós foi parar em Jesus, e Jesus nos justificou perante Deus. E assim Ele verá a prole, né? Dele na prole somos nós. E tá vendo, né? Deu resultado, né? A lição ali, a Bíblia, enfim, o capítulo 53 apresenta o fruto de muitas nações, né? Muitas nações se alegrarão, a gente hoje aqui do outro lado do mundo, no Brasil, a gente tá se alegrando por esse sacrifício que Jesus fez lá atrás, né? E aparentemente, e Cal e Gabi, Jesus fracassou em vida porque Ele foi rejeitado, o povo não entendeu, o povo judeu não entendeu. Depois, na morte dEle também, deu tudo errado, porque assim, teoricamente, a esperança frustrada, né? Os discípulos, meu pai, e agora o que a gente vai fazer? O nosso Salvador, o nosso Messias tá aí, morreu, e agora? Teoricamente, deu tudo errado. Mas aí vem, tipo assim, aquela ressurreição de Jesus, né? Poderosa, né? A reencarnação dEle, enfim. Gente, que maneira maravilhosa de terminar a história, assim. Na realidade, isso foi o meio da história, a gente tá indo pro final da história, né? Que é a segunda vinda dEle, enfim. Ele dá a recompensa pra todo mundo que tá esperando desde Adão até hoje, e a gente tá nesse grupo maravilhoso. Meninas, com certeza, pra Jesus, ele com esse propósito firme, né? E focado nesse propósito dEle, ele com certeza alcançou os objetivos dEle, né? E agora eu queria perguntar pra Cauane, você pode interagir com a gente aí, através do QR Code, vai aparecer na sua tela mais uma vez. Pra aqueles que já tinham acessado, você continua lá, beleza? E a pergunta pra você é a seguinte, Cauane, Jesus cumpriu a missão de nos salvar, ele cumpriu a missão, ele deu assim, pô, terminei, tudo certo, já era, né? Graças a Deus aqui, não foi pelo meu esforço, né? Deus me ajudou, né? O capítulo ali, depois a gente vai terminar falando sobre isso, Deus soberano me ajudou a cumprir essa missão. E agora, qual que é a nossa missão, Cauane? Qual que é o... Tem um propósito pra gente? Tem um objetivo pra gente? A gente tem um propósito de vida? Ou a gente tem que viver assim, Ah, vamos viver aí do jeito que dá, né? Se der, deu. Se não der, não deu também, tá bom? Enfim, tem as opções aí pro pessoal participar com a gente. A primeira opção é, a nossa missão é sacrificar o cordeiro. A segunda opção, morrer na cruz. A terceira opção, julgar as pessoas. E a quarta opção, proclamar o evangelho. Ajuda a gente aí, Cauane, por favor. Poxa, vou ter que ajudar, né? É bem difícil essa pergunta, né? Vamos ver se o pessoal acerta aí. Um segundo sai a resposta da galera. Ó, 23 pessoas disseram aí que a gente precisa proclamar o evangelho. Tem alguns que estão entendendo que a gente ainda precisa morrer na cruz, a gente não precisa mais fazer isso. E julgar as pessoas também não compete a gente, porque a gente não fez o que Jesus fez por nós, né? Então ajuda a gente. Já dê spoiler. Eu só, eu acho que isso é um ponto que a gente, assim, discute bastante na lição, tudo remete a isso. Nosso propósito de vida é proclamar a missão. Sim. Jesus já fez a parte dele, né? Como a gente bem abordou ali, ele já foi, ele já se tornou pecado por nós, ele já cumpriu o papel dele e nós somos justificados perante Deus. Amém por isso. E agora a gente só tem que levar isso adiante. Viver com esse propósito de ser Cristo para os outros, né? Hoje a juventude tem um poder muito grande, não só na igreja, mas num contexto geral, nós estamos em todos os lugares. Sim. Olha quantas pessoas tem nessa igreja, jovens, e se cada um de nós entendesse esse propósito e levasse para o trabalho, levasse para a faculdade, levasse para... Como a Gabi, a gente conversando ontem, ela falou, você tem que viver cada aspecto da sua vida lembrando que você tem aquele propósito e tudo tem que convergir em um único ponto. Eu acho que essa é a nossa missão. Exatamente. Então, Gabi, Gigi e Cal, se a gente não atrapalhar, vai dar tudo certo. Teoricamente é isso. Certo? Porque o que precisava ser feito para a nossa salvação já foi feito. Que era o sacrifício de Jesus. O salário do pecado era a morte. E a morte que está falando aqui não é essa morte que a gente tem nessa vida. É a morte eterna, a separação para sempre de Deus. Foi essa angústia que Jesus sofreu ao morrer na cruz. A separação da morte eterna para sempre longe de Deus. E você falou um ponto bastante importante, Cal, que a gente precisa. Eu convido você que está em casa, acompanhando a gente aqui, também no seliga.brow, a gente abrir agora juntos a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 50, a partir do verso 4. Isaías 50, verso 4. Achou aí? É bem pertinho aí do 53, a gente estava olhando. E aqui diz o seguinte, a primeira coisa, qual foi a receita, qual foi o resultado, qual foi o segredo do sucesso para Jesus cumprir a missão dele e a gente também cumprir com excelência a nossa missão hoje. E o livro de Isaías, capítulo 50, verso 4, diz assim, O soberano, o Senhor, deu-me uma língua instruída, para quê? Para que Deus me deu a instrução? Para que eu, para conhecer a palavra e que sustém, para conhecer a palavra que sustém o exausto. Então, Deus tem um chamado para a gente hoje, para a gente consolar, para a gente confortar as pessoas que estão em sofrimento. O texto continua, Ele me acorda manhã após manhã, desperta o meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado. Então, a gente ser sensível à voz do Espírito Santo, Deus falando ao nosso coração, Ele vai falar todos os dias para a gente, a gente tem que colocar o nosso ouvido, a nossa mente na frequência certa para a gente conseguir escutar Jesus. Que desafio é isso, né? A gente deixar de lado as músicas, os seriados, os filmes, as amizades, enfim, tudo aquilo que afasta a gente de Deus, a gente tem que deixar de lado e aprender, estarmos dispostos a aprender todos os dias. O verso 5 ainda continua, o soberano, o Senhor, abriu os meus ouvidos e eu não tenho sido rebelde. Quantas vezes a gente é rebelde, queridos? Quantas vezes a gente faz assim, só de birra, sabe? De pirraça, eu vou fazer só de raiva mesmo agora. Já que falou que não, eu vou fazer só para mostrar quem é que manda aqui, né? Doce ilusão a nossa, triste ilusão a nossa de achar que a gente pode fazer alguma coisa, mas que a gente abra os nossos ouvidos para que Deus continue falando com a gente e que a gente não seja rebelde, que a gente não se afaste de Deus. Esse é o apelo de Isaías. Foi para isso que Jesus morreu na cruz por nós, foi através dessas experiências, Jesus fazia tudo isso que a gente está falando, que Ele obteve sucesso. Continuando ainda no verso 6 agora, oferecerei, aqui falando especificamente a profecia sobre Jesus, ofereci, perdão, minhas costas, aqueles que me batiam, meu rosto, aqueles que me arrancavam minha barba. Não escondi a face da zombaria dos cuspes. Com certeza a gente tomar posição ao lado de Cristo Jesus, meninas, não é algo fácil, a gente vai sofrer perseguição, as pessoas vão rir da gente pelos nossos valores, pelos nossos princípios, mas vale a pena a gente continuar fiel até o fim, vale a pena a gente perseverar. Ainda o verso 7 diz o seguinte, porque o Senhor, o Soberano, me ajuda, não serei constrangido, eu não vou ser envergonhado, Deus está do meu lado. O verso 8, aquele que defende o meu nome está perto de mim. Olha que coisa maravilhosa, a promessa maravilhosa que a gente tem de ter essa certeza de que Deus está do nosso lado, Deus está pertinho da gente, aquele mesmo Jesus que sofreu lá muitos anos atrás. É o Deus que entende o seu e o meu sofrimento. E Ele está disposto a te dar um novo recomeço, uma nova vida. A gente tem que fazer o que, meninas? Tem alguma lista que a gente tem que cumprir? Tem algum requisito? Não. O requisito é dizer assim, eu aceito, eu topo, eu estou dentro, eu não quero ficar de fora disso. E Isaías é muito claro, porque se eu não topar, Gabi, Gigi e Carl, o sacrifício de Jesus vai ter sido feito à toa. Entendeu? Esse é o pior de tudo, o tamanho do sofrimento de Cristo Jesus, o que Ele passou por você e por mim. E agora a gente diz assim, Jesus, eu vou passar. Não, muito obrigado. A Catarina agora vai cantar uma música. Catarina, por favor, pode pegar o microfone aí de quem você quiser, viu? E a gente vai escutar essa música, que é uma oração, é um apelo, que vai nos aproximar mais de Jesus agora. Catarina, por favor. Um bebê de Belém, Homem de dor, Consolação, de Israel, rei das nações, da semente prometida, princípio da paz, o caminho, a verdade vida, Deus conosco, Deus conosco, meu Redentor, meu Jesus, o Leão, De jutar Yeshua Meu juiz Mediador Pão do céu A palavra Se fez Cade Príncipe Da paz O caminho A verdade Vida Deus Conosco Correiro De Deus Meu Redentor Meu Jesus O Messias Esperado Príncipe Da paz O caminho A verdade A verdade Vida Deus Deus Conosco Correiro Correiro De Deus Meu Redentor Meu Meu Jesus Que Deus maravilhoso que a gente tem na verdade Esse é o Deus que está preocupado contigo, está preocupado comigo Ele quer suprir as nossas maiores dificuldades As nossas maiores necessidades Ele quer estar do nosso lado Ele está disposto a estar caminhando contigo todos os dias Aceite esse Deus Aceite esse Deus para a tua vida e para sempre E que você nunca duvide de que Ele está do seu lado Ele entende a tua dor Ele entende o teu sofrimento E Ele está aí pertinho de você Vamos orar? Querido Deus A gente te louva e te agradece Pai Porque mesmo não merecendo Pai O Senhor enviou Jesus Cristo Teu filho único Para sofrer e para morrer em nosso lugar Pai A gente não merecia isso Pai A gente Enfim, a gente não sabe nem como te agradecer A gente não teria nem como te pagar isso Não é com dinheiro Não é com status Não é com estudo A gente te paga isso com o nosso coração Pai Entregue completamente nas tuas mãos Nós conversamos aqui hoje sobre isso Sobre o teu sofrimento O Senhor entende a nossa dor O Senhor entende o nosso sofrimento E o Senhor está preocupado com cada uma das nossas necessidades Pai, muito obrigado por isso A gente te louva e te agradece por isso Mas Pai, o nosso pedido principal aqui hoje É que a gente não atrapalhe Pai Que a gente não estrague os teus planos E os teus sonhos para a nossa vida Por favor Pai Que a gente continue sendo um instrumento de salvação Para as outras pessoas Assim como o Senhor nos alcançou Enviou Jesus para morrer por nós Que a gente entenda isso Que a gente compartilhe essa boa nova De que Jesus está muito próximo de voltar Nós oramos muito agradecidos Em nome de Jesus Amém Música Música Legenda Adriana Zanotto